A TV Ibaté já chegou aqui na Arena, estamos no recinto e falta muito pouco pra começar essa grande festa. E pra você que tá aí de casa, fique ligadinho porque nós vamos mostrar tudo pra você. E já está chegando o grande momento, né Natália? Exatamente, Bianca. Pessoal, acabamos de chegar, estamos aqui no pé na Arena. Vem logo, que isso aqui tá bom demais. Tá bom demais, já tem uma energia que contagia, né? O coração aqui já tá pulsando. Você que tá bem indeciso, vem logo, vem pra cá que vai valer a pena. Vai ser top. E pra você que tá aí de casa acompanhando, claro que a gente também vai mostrar tudinho bem de perto, não é Natália? Exatamente. Você que não tem como, não vai conseguir estar aqui, fique de olho nas nossas redes sociais. Lembrando, arroba Rádio Ibaté e arroba TV Ibaté. Lembrando do nosso canal no YouTube também, TV Ibaté e também no nosso site i107.9. Não podemos esquecer dessa. É isso aí, fica ligadinho que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair. Arrastei esses feno pra um lado, luzes na porteira e grave na 4x4. Isopor lotado de cerveja, só moda remix, fumace e poeira. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando o pau. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. Alô, alô, ouvintes da Rádio Ibaté. Aqui quem fala é os agrobóis. E nós também estamos ligadíssimos aqui na 107.9, a Rádio da Cidade. E nós também estamos ligadíssimos aqui na 107.9, a Rádio da Cidade. Bota, 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 cêvejas ao lado e fizeram. Aquele rolê que tu gosta, tá vindo a gritar no celeiro. Bota, 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 bota. Ai, que cheiro! Ai, olha, perfeita! Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau. O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral Estou aqui agora com essas maravilhosas A rainha, a madrinha e a princesa do rodeio Vamos lá! Vocês podem se apresentar, meninas, pra gente, pessoal que não conhece ainda? Claro, gente! Eu sou a Letícia Lourenço, a rainha do rodeio de batalha de 2023 Oi, gente! Boa noite! Marcela, a madrinha dos peões Oi, gente! Eu sou a princesa, meu nome é Jamile Elas estão maravilhosas! E a expectativa pra esse grande evento, como é que tá? Que seja uma festa linda, maravilhosa, todo mundo ansioso Faz tempo que não tem rodeio nessa cidade, né, gente? Todo mundo, assim, tem a expectativa lá em cima E você, qual a expectativa? O coração tá acelerado aqui A gente tá muito feliz de estar aqui Vamos curtir a festa e aproveitar bastante É isso aí! Tá sendo muito gratificante E que vem o rodeio, né, gente? Começou agora! É isso aí! Começou! E você, é claro, vai ficar por dentro de tudo Porque nós vamos mostrar pra vocês Bom, eu estou aqui com a Leuci, que acabou de entrar na festa E conta pra gente qual a sua expectativa Ah, eu espero que seja uma festa muito boa Que nem sempre foi de bapé, né? Tirando desses dois anos de pandemia que a gente teve E esse ano eu espero que seja muito bom mesmo Verdade, esse ano é o ano da alegria, de aproveitar E aproveitar Comenta de festa Com certeza! Uma festa pra vocês! Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigada! Bom, pessoal, eu estou aqui com essa família linda Que acabou de chegar E vou conversar com a Alice Bom, pelo que eu entendi É a sua primeira vez, é isso? Sim, é a minha primeira vez depois de moça Ai, que bacana! E qual a expectativa pra essa festa? A expectativa é que seja muito da hora Que eu dance muito Que veja as montarias E seja muito divertido Ah, que bacana! É muito legal ter a oportunidade Depois de tanto tempo, né? De ter uma festa como essa aqui na cidade, né? Sim! É isso aí, boa festa pra vocês Muito bem! Bom, e aqui tem mais uma família maravilhosa Que veio aproveitar a festa Qual que é a expectativa de hoje, gente? A expectativa é grande, hein? Porque nós ficamos muito tempo confinados Devido à pandemia Então, assim É a primeira vez na nossa pequena Uma festa Então a gente tá com uma expectativa muito grande Tá tudo muito bonito Muito organizado Então a segurança também Tá bem bacana, né? Muito legal Segurança Organização nossa 10 Ai, que bom! A gente fica muito feliz E você, princesa, tá animada pra essa festa? Eu tô! Ai, que legal! Tudo de bom pra vocês Boa festa E aproveitem! Só moda remix E pra quem não conhece Esse é o Sid Já é um grande artista aqui da cidade de Baté, não é mesmo? E aí, tudo bem, Bianca? Tudo bem! Qual a expectativa pra festa de hoje? Olha, faz tempo, né? Que eu não vi, eu não rodei Então agora que tá voltando com tudo Só alegria, muita diversão E muita música que eu vou aproveitar aí, né? É legal Que é de Baté mesmo É, isso aí vai ser top, com certeza Demais, demais! E você tá super animada pra essa festa? Sim, bastante! Faz bastante tempo, né? Que não tem mais o rodeio Agora tá, tava na hora, né? Tava na hora Muito animada E um ótimo show pra todo mundo Ótima festa pra todo mundo Bora aproveitar Bora aproveitar Eu tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral Chama! O som bem alto e eu já tô no grau Ai, ai, ai O pau torando e eu torando o pau